Música 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 Amém. Gumna a adnane na ngrooste, khanibadur mangana uste Bingo nund da saniyaba da afez, musana avaru da sasa da afez Zhar zharada uste ooghenge, akhalarat da uste ooghenge Ustne pattinge, paduwa tinninge Ustne pattinge, paduwa tinninge Música 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 Hãne báduro marito joanka taos Darei sustanane ustasha taos Hãne báduro marito joanka taos Darei sustanane ustasha taos Hãsipanj minnti nangki kashfez Timei afeneni ustasha pez Dakhdar usta khalei amare masoost Naniyani amare bidar masoost Zhar zharada uste ovinge Akha laarat da uste ovinge Zhar zharada uste ovinge Akha laarat da uste ovinge Ustinei pattinge patwa tinninge Ustinei pattinge patwa tinninge Ustinei pattinge patwa tinninge Ustinei pattinge patwa tinninge